Bendito seja o Cordeiro Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão altas são Os pecadores remidos E perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa a coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as jagas Que nos provam quanto Ele amou Eis nessas chave a escureza Para o maior tocador Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Se nós a te confessarmos Se nós a te confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, de todo pecado Que maravilha e maravilha de amor Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve Algo mais que a neve Oh, que precioso sangue 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 de Jesus Que por nós foi bem amado Sobre a cruz Oh, que precioso sangue 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 Fala-nos de paz Oh, que precioso sangue Quanto a neve Quanto a neve O bom Salvador Hoje a todos Todos manifestam seu amor Oh, que precioso sangue Para a grande luta Para grande luta É Jesus O capitão O capitão que avante Os levará A milícia O que precioso sangue 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 Até que precioso sangue Até que eu possa Vendo a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar A peleja é tremenda Torna-se reinita Mas são todos os soldados Para batalhar Podem libertar as pobres Almas ou imitar De quem furioso As quer tragar Eu quero essa conquista Onde a luta se cavar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar É uma velha Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando as estrelas são de mim distantes Vejo a brilhar com o vívido esplendor Relembrou Deus as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantastes cada fé Recordo a cruz, o lenho tão cruento E no teu filho afirmo a minha fé Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando penso que Tu não poupastes Teu filho amado por amor de mim Meu coração que nele Tu ganhaste Transmorda, ó Pai, de amor que não tem fim Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Estai sofr crucial Enquanto fiz o amor eu vou canto Que é você e o povo sem cruzar Com a eterna, em quem digo Quero um túnel e levantou A Tua santa vai se condenar Então minha alma canta-te, Senhor Grandoso és Tu, grandoso és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandoso és Tu, grandoso és Tu Oh meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que Tu criastes Mas tenho certeza de quão grandioso és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandoso és Tu, grandoso és Tu Grandoso és Tu, grandoso és Tu Grandoso és Tu, grandoso és Tu Os guerreiros se preparam para grande lutar É Jesus o cargo que avante os levará A milícia dos inimigos marcha com lutar Dizendo que vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se estava No lance intervisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegando da vitória Se alegando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de cristãos Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não nos vejo com o que falou Combatem contra o mal Podes tu, grandoso és Tu, grandoso és Tu Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Abelial Eu quero estar com Cristo Onde a luta se estava No lance intervisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelheta Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo chama E beleza contra o mal E o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se estava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se venida Mas são todos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar As pobres almas Onde o emprêmio Almas omblimida Que quem furioso As quer atragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se estava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Oh, que precioso sangue Meu Senhor, pertei Quando para resgatar Nos padecer Oh, que precioso sangue Sangue de Jesus Que por nós foi derramado Sobre a cruz Oh, que precioso sangue Sangue remitou Sim, com este luz Reviste e reventou Oh, que precioso sangue Sangue expiador Eis o que da pena Livra o malfeitor Oh, que precioso sangue Sangue purificador Que de toda mancha Lava o pecador Oh, que precioso sangue Fala-nos de paz Tudo quanto a lei exige Satisfaz Oh, que precioso sangue Sangue pur Por ele entrarei Sem receio Na presença Do meu reino Oh, que precioso sangue Do bom salvador Hoje a todos Jesus manifesta seu amor Jesus manifesta seu amor Mais perto do Senhor Mais perto que eu é o Senhor Meu Deus Em ti Vinda que seja a dor Em meu lugar Sentei de suplicar Mais perto que eu é o Senhor Mais perto que eu é o Senhor Meu Deus Vinda que seja a dor Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso Amigo Deus vai julgar Nas brevas Vão julgar Mais perto que eu é o Senhor Mais perto que eu é o Senhor Mais perto que eu é o Senhor Eu, Deus, de ti Quem não adiantará Norte, Senhor Norte, Senhor Quem não adiantará Norte, Senhor Eu, Deus, de ti Eu, Deus, de ti Eu, Deus, de ti Mas perto que eu é o Senhor Mas perto que eu é o Senhor Eu, Deus, de ti Eu, Deus, de ti E quando a morte em ti Ele é chamar Os céus conspera a fim E decorar Então na lei arei É progredível ele 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 Comprado por sangue de Cristo Alegre aos que assim eu vou Liberto do vício maldito Já sei que de Deus filho sou Já sei, já sei Comprado por sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou libertado e severa Pois Cristo me quis ver de mim Enchendo minha alma nevera Do gosto que vem do por fim Já sei, já sei Comprado por sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado por sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza Do grande reino vou contemplar Agora me dá por faleça E sempre me quer consolar Já sei, já sei Comprado por sangue eu sou Já sei, já sei Comprado por sangue eu sou Comprado por sangue eu sou Branco com sangue eu sou, já sei, já sei, com Cristo aos céus sim eu vou. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que tão altas são. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior tocador. Pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado mais que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, nesse sangue lavado mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado mais que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. 相u mais que a neve, o teu sangue nos diálogos Ryo Olhar Legenda por Sônia Ruberti 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 Crê Soldados somos de Jesus E campeões do peinado Dos exércitos de rei Batalhando-nos pelo céu Cantando para nos combater O pecado, o seu poder A batalha vem estar A vitória Deus nos dá É que vamos terminar A batalha de Deus E pra sempre Deus nos dá Com Jesus a mim Todo mundo que são Ao bom capitão Não te recebeu ao rei Como na latão Leva o escudo, sim, dá fé Pois a peleja dura é As promessas temos nós E jamais lutar no sol As danças do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões do céu A vitória vem de Deus Leve vamos terminar A batalha de Deus E pra sempre Deus nos dá Com Jesus a mim Todos os campeões do céu A vitória vem de Deus A batalha de Deus A batalha de Deus Se alguém cansado se encontrar Sem forças para te mediar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar A vitória alcançar O meu vencer no avançar E nos a Jesus cantar A salvação falar Almas ao Senhor Sem forças para te ajudar O Senhor quer te ajudar A vitória vem de Deus A batalha de Deus E pra sempre Deus está Com Jesus a mim Todos os que são Amém, ao bom capitão, não te receberão, nem como o Galacão. Amém, ao bom capitão, não te receberão, nem como o Galacão. Quanto mais eu procuro acertar, mais eu erro, muitas vezes tentando ser firme, eu fracasso. E a solução, em mim mesmo, não encontro. As pessoas que me odeiam, não entendem, minhas fraquezas e meus limites, e me acusam. E na prova eu procuro acertar, aí eu sigo. Pois eu sei que um dia perfeito, eu serei. Mas a vereda do chão, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até seu dia perfeito. Com Jesus eu sigo, pois do céu eu sei, que também sou herdeiro. Aqui não somos perfeitos, mas no céu seremos. Aqui não temos tudo, mas no céu teremos. Muitas vezes aqui, choramos de tristeza, mas no céu cantaremos. As pessoas que me rodeiam, não entendem. Minhas fraquezas e meus limites, e me acusam. E na prova eu procuro acertar, aí eu sigo. Mas a vereda do chão, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até seu dia perfeito. Com Jesus eu sigo, pois do céu eu sei, que também sou herdeiro. Aqui não somos perfeitos, mas no céu seremos. Aqui não temos tudo, mas no céu teremos. Muitas vezes aqui, choramos de tristeza, mas no céu cantaremos. Mas a vereda do chão, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até seu dia perfeito. Com Jesus eu sigo, pois do céu eu sei, que também sou herdeiro. Aqui não somos perfeitos, mas no céu seremos. Aqui não temos tudo, mas no céu teremos. Muitas vezes aqui, choramos de tristeza, mas no céu cantaremos. No céu cantaremos. Quão bondoso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta ao coração dourido Gozo, paz, consolação Isso é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor Ah, Jesus, refúgio eterno Vai, com fé, teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão terno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Cristo é verdadeiro amigo Cristo provais nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo em vida e no futuro Nele podemos alcançar Gozo em vida e no futuro Nele podemos alcançar Gozo em vida e no futuro No coração No coração O culpado encarnou O culpado encarnou O culpado encarnou O culpado encarnou Se tu me ama Sinto minha alma A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas O culpado encarnou Que são muito ricas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti minha alma Espera Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Porque te abates Oh minha alma E te comoves E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Nem Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Verás Verás em breve As dores vindas No dia alegre Da sua vinda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho E o verás E o verás Porque te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Em Deus espera Em Deus espera Porque bem cedo Jesus Jesus virá Jesus virá Porque te abates Por que te abates Oh minha alma E te comoves E te comoves Perdendo a calma E te comoves Não tenhas medo Em Deus Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Jesus virá Oh 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 Já achei uma flor gloriosa E quem deseja mesmo a terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será a minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa Que provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Pois zeloso pela lei foi Saulo Que seguia o povo de Deus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Precioso pra mim é Jesus Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além Precioso pra mim é Jesus Que esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra já vem Será logo da terra tirada Eu confesso na vida e na morte Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Oceão celeste repouso Oceão celeste repouso E o céu que está mora Oceão celeste repouso Oceão celeste repouso Oceão celeste repouso Oceão celeste repouso De Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelo, e as tuas torres que vistas farão, de todos palácios grandioso é modelo, em ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, a praça é calçada de ouro que luz, em ti essas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, e és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será. Se a luz do sol, estrelas ou lua, a glória de Cristo iluminará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos no céu entrarão. E vira na frente Jesus, o Cordeiro, com ele pra sempre ali reinarão. Ali reinarão, ali reinarão, com ele pra sempre ali reinarão. O que grande festa nos é concedido? Com a mesa posta, espero o Senhor, a todos inscritos no livro da vida. Requeja da morte não tem mais temor. De todos que foram por Cristo comprados, o lindo cortejo composto será. E Deus que há dado o Seu Filho amado, com Cristo na glória os consolará. Os consolará, os consolará. Com Cristo na glória os consolará. Longe do Senhor andava, por caminho de louvor. O Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor. O Jesus não pensava, nem na minha perdição. Nem minha alma desejava a eterna salvação Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a gente também te chama, pois deseja te salvar Já do santo do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo, de tristezas e de dor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a gente também te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a gente também te chama, pois deseja te salvar Tu que deixastes a casa do Senhor Para viver lá no mundo a tua vida Só encontrás de grandes lutas e de sabores Vivo chorando com a tua alma ferida Ouça esta voz que está sempre a sua Volte, volte para o lar Você que antes na casa de Deus cantava Ouça esta voz Ouça esta voz que está sempre a sua Volte, volte para o lar Volte, volte para o lar Volte para o lar Ouça esta voz Volte, volte para o lar 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 Volte, volte para o mar Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegue chegar à luz Tu vais vencer Vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus A poder A poder O sangue De Jesus A poder Não temas A tempestade vai se acalmar Confia Clama agora Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue No sangue Que Jesus A poder A poder O sangue O sangue O sangue Purificador O sangue 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 Purificador, sangue puro, puro sim, no sangue de Jesus, oh poder, oh poder, oh poder, oh poder. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só, não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó, Cristo pura sim, Cristo pura sim, seu amor por nós imenso, ele pura sim, derramou seu sangue puro pra remir a mim, quando ungido sou de azeite, sou curado enfim, Cristo pura sim, Cristo pura sim, seu amor por nós imenso, ele pura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus, ele o pálsamo da vida, terra, amor na cruz. Cristo pura sim, Cristo pura sim, seu amor por nós imenso, ele pura sim. glória a Deus, glória a Deus, eterna glória, temos lhe louvor, glória cante, cuisiosanas, dá-lhe ao Redentor. Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Vamos ficar em pé agora Que tem uma música maravilhosa Que todos nós vamos cantá-la Com o coração, com a alma Com o ritmo do Paranhal Quando se fizer chamada nós darei Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar Quando o dia muito glorioso lá romper Aos remidos desta terra Meu Jesus se incorporar E fizer-se então chamada lá estarei Nesse tão glorioso dia quando o crente ressurgir E da glória de Jesus participar Quando os crentes ressurgidos os saltarem por vir E fizer-se então chamada lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada lá estarei Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar Falarei do seu amor por nós aqui Quando foi escutar a vida e o labor aqui cessar E fizer-se então chamada lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada lá estarei 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 Longe do Senhor andava Quando se fizer chamada lá estarei 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 Mais antigamente chama, pois deseja te salvar. Já cruzado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus. Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas antigamente chama, pois deseja te salvar. Tanto tempo achei que nada mudaria. Eu sabia que o que eu via era o meu fim. Mas quando os meus olhos eu levantei, ouvi Sua voz a me chamar. Tanto tempo achei que nada mudaria. Deus que é, Deus que reina. Deus que reina acima das minhas. limitações. Eu vou crer na Sua palavra. Eu vou crer na Sua palavra. Pois ela revela a Sua vontade. Pois ela revela a Sua vontade. O que eu vejo não determina o que Tu és, pois Tu és meu Deus. Comigo estás. Comigo estás. A vitória não determina o que Tu és, pois Tu és meu Deus. Comigo estás. A vitória eu posso ver, pois pela fé declararei. Tu és meu Deus. Comigo estás. Comigo estás. Comigo estás. Hum 2015 Eu vou crer na Sua palavra. Comigo está. Comigo estás. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Comigo cm2 emril. Se é, Deus que reina. Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Eu vou crer na 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 Sua vontade